Sou bem pra cá, não vou por um instante Sou bem pra cá, não vou por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E sou bem pra cá, não vou por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes